Esse é o Acápsio e nós vamos falar sobre a mais nova acusação contra o Bolsonaro, que o pessoal resolveu que vai prender ele. A verdade é essa, a gente já sabe. Vão prender o Bolsonaro nos próximos dias por conta disso daqui. O problema é, de novo, vão prender igual toda a República Socialista Sul-Americana, igual a Venezuela, igual a Nicarágua, igual todos os outros. Prender a oposição com motivo fabricado. Vamos entender o que tem aqui, porque a verdade é a seguinte, a gente está falando de um monte de coisa, de joias que foram botadas para venda, não sei o que lá, e tudo foi devolvido para o governo, não tem nada, não vendeu nada, não aconteceu nada com as joias, foi tudo devolvido para o governo no final. Vamos entender o que aconteceu aqui e por que eles estão querendo, principalmente por que eles estão querendo prender o Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Comprei Meu Estoque de Vento com Bitcoin, Peter no Polidense de Fio Dental e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como diz aqui o Matheus Leitão, dois cercos se fecham ao mesmo tempo contra o Bolsonaro. Eu já tinha falado sobre isso quando eu falei da prisão do Silvinei Vazquez, lá da PRF. Queriam prender o cara, e o que eu falei? Queriam prender ele para ele dizer que Bolsonaro tinha mandado ele fazer a operação e fraudar a eleição e coisa e tal. E agora também prenderam o Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro, prenderam mais um monte de gente. Eu tenho certeza que só não prenderam o Bolsonaro ainda, porque estão esperando a reação popular para fazer isso mais adiante. Mas vão prender o Bolsonaro, pode ficar tranquilo que nos próximos dias, infelizmente, é o que vai acontecer. Enfim, e qual que é o motivo disso tudo aqui? O motivo disso tudo aqui é porque eles precisam prender o Bolsonaro de qualquer jeito. Eles acham que o Bolsonaro livre ainda tem muito apoio da população. Mas primeiro, antes da gente analisar o porquê que eles vão fazer essa prisão, vamos entender o que aconteceu aqui. Parece que descobriram que o Mauro Cid e o pai do Mauro Cid tinham dinheiro, trocando dinheiro entre o Brasil e os Estados Unidos, o que não é crime, não é problema, pode ser uma movimentação estranha, mas não é problema. A família deles tem dinheiro, então não teria problema isso daí. Mas enfim, estão colocando isso aqui na conta. Estão dizendo que isso, que a venda de joias gerava dinheiro repassado para o Bolsonaro. Cara, nenhuma joia foi vendida. Tudo foi devolvido para o governo brasileiro. Nada foi vendido no final das contas. Havia uma confusão sobre o que era patrimônio pessoal do Bolsonaro e o que deveria ficar com o governo brasileiro? Havia. Havia uma confusão aí. O Bolsonaro chegou a levar algumas joias com ele, sim, achando que seria para ele. Num momento que o TCU falou, não, peraí, 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 essas joias têm que ser do acervo brasileiro, Bolsonaro imediatamente devolveu todas as joias em março ainda. Há quatro meses atrás, ele devolveu todas as joias. Então, houve uma confusão sobre a propriedade dessas joias? Houve uma confusão, uma confusão que não é nova. Aqui no Brasil já tem muita dúvida sobre isso, sobre o que é acervo do Palácio do Planalto, o que é do próprio presidente. O próprio Lula, na época dele, levou um monte de coisa embora, nunca devolveu um monte de coisa que ele levou embora. Mas o que Bolsonaro fez foi, Ah, é do governo? Tá bom, tá aqui, devolveu tudo. Então, tudo que eles estão falando aqui, olha só como é que fica a notícia da PF. A venda de joias gerava dinheiro vivo repassado para Bolsonaro. Nada foi vendido, nenhuma joia foi vendida. Então, como que gerava dinheiro vivo repassado para Bolsonaro? O problema deles é que não tem nada ligando a Bolsonaro isso. O que tem, parece que foi o Mauro Cid que chegou a anunciar a joia em um site de leilão, mas não vendeu. Então, como é que gerava dinheiro vivo que ia ser repassado para Bolsonaro? Não tem lógica isso, né? Outra coisa impressionante nesse caso aqui é por que isso foi parar no processo dos atos antidemocráticos. Organização criminosa dos atos antidemocráticos. Porque, lembra, esse caso das joias que Bolsonaro recebeu, da Arábia Saudita e coisa e tal, isso já está acontecendo há algum tempo. Isso já tem um processo na primeira instância que seria o lugar onde deveria ser julgado isso. Porque, para para pensar, o Mauro Cid não tem foro privilegiado, o pai dele não tem foro privilegiado, o Bolsonaro não tem foro privilegiado, ninguém tem foro privilegiado, ninguém deveria estar no STF nesse momento. No entanto, estão fazendo isso tudo no STF por quê? Porque qualquer juiz veria que todas essas evidências aqui são tudo circunstancial. nenhuma joia foi vendida no final das contas, nada aconteceu no final das contas. Tudo isso foi levantado justamente com... Ah, não, porque tentou vender e coisa e tal. E aí tentou vender, achou que era a propriedade dele, achou que era o presidente que ficava com isso. Ah, falou depois que não era? Ah, não era? Beleza, devolveu no momento. Não teve discussão nenhuma. Aliás, antes do TCU determinar a volta das joias, no momento que se levantou a questionamento, Bolsonaro imediatamente determinou que tudo voltasse para o TCU, voltasse para o governo e acabasse com o assunto para não ter qualquer questionamento, né? Aí, a primeira questão, o que isso tem a ver com a organização criminosa, não sei o que lá, atos antidemocráticos? Pois é, quiseram jogar isso para o STF, por quê? Porque lá no STF eles têm cobertura. Lá no STF tem o Xandão que vai assinar a ordem que precisa para fazer essas coisas todas contra o Bolsonaro. Já tinha um inquérito inteiro para apurar essa questão das joias sauditas e coisa e tal, que não ia chegar a lugar nenhum, porque não tem nada de errado. Bolsonaro devolveu tudo. No entanto, criaram esse troço todo aqui, essa movimentação toda em cima disso daí, que de novo, repito, nada foi vendido no final das contas, né? Aqui, ó, o pai de Mauro Cid fez envio suspeito de valores para os Estados Unidos a ponto cof. Não, porque ele mandou dinheiro para os Estados Unidos. E daí, o cara tem dinheiro, ele mandou para os Estados Unidos, né? Aí tem uma conversa do Mauro Cid dizendo que a gente pode entregar 25 mil dólares para o Bolsonaro, não sei o que lá. Não diz o que é, não fala sobre nada, não tem nenhuma indicação de nada aí. Qual que é a situação aqui? Qual que é o crime nisso daqui? Não tem nada indicado, né? E aqui, ó, os achados da PF contra a organização criminosa do Bolsonaro. Aí estão querendo botar a organização criminosa, por quê? Eles querem igualar Bolsonaro a Lula. Eles tentam, já que eles não podem melhorar a imagem do Lula, ninguém compra a imagem de Lula honesto, eles querem jogar Bolsonaro para o nível do Lula, querem usar a mesma acusação contra Bolsonaro que eles usaram contra Lula, né? É o que eu falo para vocês, quem está por trás dessa coisa toda aqui, primeiro é o governo do Lula, lógico, evidentemente que o Lula quer isso. E segundo também é o pessoal da isentosfera, que continua chateadinho, porque eles achavam que tirando Bolsonaro do poder, ah, não, agora a isentosfera vai ter poder de novo. PSDB, as pessoas vão voltar a gostar do PSDB, do pessoal da isentosfera paulista e coisa e tal, e não, não vão voltar a gostar da isentosfera paulista, não. Não adianta isso, né? Eu vou falar sobre esses motivos mais para o final, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Parece que o pai do Cid também, estavam mandando dinheiro e coisa e tal, estão botando o pai do Cid nessa história. Isso daqui é clássico, clássico, de ameaça para o cara delatar Bolsonaro. Viraram para o Mauro Cid e falaram, olha só, vamos botar o seu pai nesse negócio se você não delatar Bolsonaro. O Mauro Cid não delatou, porque não tinha o que delatar. E no final das contas, botaram o pai do Mauro Cid nessa história para tentar ver se agora resolve alguma coisa, né? E devem estar ameaçando o cara. Fala que era para Bolsonaro. Fala que era venda para Bolsonaro. Isso é caso clássico de ameaça, a testemunha, coação, a testemunha, né? Vão destruir a vida das pessoas para tentar atingir Bolsonaro. Infelizmente, vão fazer isso. O que aconteceu está mais do que claro. Houve, sim, confusão entre o que era presente, que era da presidência da república e o que era presente pessoal de Bolsonaro. Essa confusão, aparentemente, houve de fato. Mas, uma vez esclarecido o problema, tudo foi devolvido imediatamente. Não teve nenhum questionamento, não teve nada. Antes até da ordem do TCU de devolver as joias todas, o Bolsonaro devolveu tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Então, tudo que eles estão falando aqui de venda e possibilidade de dinheiro, nada aconteceu. O que eles estão levantando aqui é justamente a tentativa que teria dessa coisa. Mas, caramba, é um nada. É um nada de nada isso aqui. Impressionante, realmente. Olha só o áudio que eles falam aqui do Mauro Cid com o pai e coisa e tal. Tem 25 mil dólares com o meu pai. Eu estava vendo que era melhor fazer com esse dinheiro aí e levar em dinheiro aí. Meu pai estava querendo, inclusive, falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos, mas também poderia depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Ou seja, não estava falando nada demais. Ia entregar o dinheiro ou ia dar o dinheiro para ajudar o Bolsonaro. É uma possibilidade. Como eu falei, a família do Cid tem dinheiro. Podia estar querendo ajudar o Bolsonaro. Ou considerar botar em conta também. É melhor não botar em conta para não dar confusão, não ficar botando o nome das pessoas. Hoje em dia, com essa perseguição que estão tendo ao pessoal, dá para ver perfeitamente o pensamento deles nisso daí, né? Aqui, ó. O mensagem do Cid vai vender o material de ouro que a gente tem. Beleza. Vendeu? Não, não vendeu nada. Não aconteceu nada. Ah, ele pode ter pensado em vender? Pode ter pensado em vender. Pode ter havido a confusão entre o que era presente de Bolsonaro e o que era presente da presidência da república. Uma vez levantada a questão, ah, não, isso aí é da presidência da república, não é do Bolsonaro. tudo devolvido imediatamente em seguida, né? Só para vocês terem uma ideia, Lula não devolveu até hoje os presentes que ele levou lá em 2008 quando foi embora do Palácio do Planalto, né? Bom, aí vem aqui, ó. O Bolsonaro usou o governo para vender joias e receber dinheiro vivo aponta a Polícia Federal. O que eles estão falando isso daqui? Porque eles estão querendo dizer que eles têm que jogar o Bolsonaro nessa caixa aqui de atuação de grupos criminosos e coisa e tal para dizer que o inquérito é na STF. Porque na STF eles controlam Alexandre de Moraes, né? Senão não tinha como fazer isso. Realmente um absurdo isso daqui. Como assim usou o governo para vender joias e dinheiro? Não tem lógica isso daqui nessa acusação. Ele não vendeu nada. Não teve nenhuma joia vendida. As joias foram retornadas todas para o acervo da presidência, né? Aqui, ó. Kit de joias foi botado à venda. É, foi botado à venda. Como eu falei, havia confusão entre o que era presente pessoal do Bolsonaro e presente da presidência da República. No momento que foi esclarecida a coisa, no momento que foi questionada a coisa, Bolsonaro devolveu tudo imediatamente. Então nada foi vendido. Foi colocado à venda? Foi colocado à venda. Aqui. Aí tem aqui a íntegra do relatório. É mais ou menos essa íntegra aqui também. A gente já viu um monte de coisa aqui. Aqui, ó. PFV, indícios de peculato e enriquecimento ilícito de Bolsonaro. O que eles vão querer dizer aqui? Que a Arábia Saudita estaria subornando o Bolsonaro para alguma coisa positiva que eles queriam, né? O problema é que o pessoal erra, que eles acham que brasileiro vai fazer a ligação, porque quem comprou a refinaria Randulfo Alves foi os Emirados Árabes Unidos. Não é a mesma coisa que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma coisa, Emirados Árabes Unidos é outra. Eles têm até umas brigas lá entre eles. Enfim, mas então, estou querendo dizer que Bolsonaro recebeu propina para tomar alguma decisão. Não consta que Bolsonaro tenha tomado nenhuma decisão em direção aos árabes, à Arábia Saudita, ao povo de lá. Ao contrário, até arrumou muita confusão com a questão de Israel e coisa e tal. Enfim, aqui, agora a Polícia Federal disse que vai investigar por que a comitiva de Bolsonaro recebeu tantos presentes do Oriente Médio. Detalhe, o pessoal do Oriente Médio dá muitos presentes mesmo. Deram para o Haddad aqui um camelo de ouro, não sei o que lá de ouro, e deram para o Alckmin também e coisa e tal. Eles espertamente devolveram, porque eles já adivinham estar sabendo que ia rolar essa confusão toda. Já devolveram previamente os presentes para não ter problema. O pessoal árabe dá muitos presentes. mas eles têm muito dinheiro, o governo lá é muito rico, né? Enfim, é isso que está acontecendo. Não tem nada aqui. Nenhuma joia foi vendida. Olha só a coisa, olha o que diz o Flávio Dino. Compre e venda de joias é caminho clássico da corrupção e coisa e tal. É mesmo, Dino, era assim que o Lula fazia? É, porque o Lula roubou um bocado de dinheiro e tem evidências disso. Tem o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, tem aquela coisa toda de evidência lá, tudo provado. Foram três instâncias da justiça considerando o Lula culpado. Doze juízes no total julgaram o Lula culpado de corrupção por aquele negócio lá, né? E não consta que tivesse joia nessa história, não. O que aconteceu aqui ficou muito claro. O pessoal quer tirar, quer prender Bolsonaro de qualquer forma. Esse é o interesse desse pessoal. Agora vamos então analisar isso. Uma vez que a gente já viu que não tem nada aqui, nenhuma joia foi vendida no final das contas, tudo foi devolvido para o governo, houve alguma confusão do que era presente do Bolsonaro e o que era presente da presidência da república? Claramente houve. Em algum momento eles achavam que era presidente do Bolsonaro e que ele poderia vender e coisa e tal, mas percebeu-se que não era. No momento que se percebeu que não era, tudo foi devolvido imediatamente, sem nenhum questionamento. Estão querendo fazer um escarcel disso daqui. Por quê? E aí entra aquele negócio que eu falo para vocês, né? Eles acharam que tirar o Bolsonaro da presidência ia acabar com o bolsonarismo no Brasil. Ia acabar com a direita brasileira. Porque era Bolsonaro que causa o bolsonarismo no Brasil, né? E tirar o Bolsonaro, tem gente que diz que de maneiras escusas, eu não sei, eu não vi nenhuma evidência de fraude na urna eletrônica, mas eu achei que algumas decisões do STF foram meio direcionadas mesmo para o Lula, né? Por exemplo, soltar o Lula, que é um absurdo esse tipo de coisa. Mas enfim, tiraram o Bolsonaro. Adiantou alguma coisa? Não, o Bolsonaro continuou tão popular quanto antes o povo continuou indo nos encontros de Bolsonaro, gostando do Bolsonaro do mesmo jeito. Aí eles falaram, não, beleza. A gente tem que tornar o Bolsonaro inelegível. Porque o Bolsonaro tem tanto apoio assim. Por quê? Porque ele ainda está elegível. Ainda pode se candidatar a alguma coisa. Ainda pode ajudar a partido e coisa e tal. Beleza. Arrumaram um pretexto que não tem lógica nenhuma. Negócio da reunião dos embaixadores lá para tornar o cara inelegível. Agora vai. Agora ninguém mais vai apoiar Bolsonaro. O PL não vai mais apoiar Bolsonaro. O Centrão vai abandonar Bolsonaro. Porque não tem problema. Bolsonaro é inelegível e não vai ajudar ninguém. O pessoal percebeu que não. O Bolsonaro continuou com o mesmo apoio de antes. O pessoal está vendo que, caramba, não pode. Que coisa absurda isso. Como é que pode? Aí chegaram à conclusão de que precisam prender o Bolsonaro para ele perder o apoio. Temos que acusar o Bolsonaro de corrupção. Mesmo que nenhuma joia tenha sido vendida, nada tenha saído do patrimônio do governo. Tudo. No momento que houve o questionamento sobre quem eram os presentes, imediatamente o Bolsonaro devolveu todos os presentes para a presidência da república. E o total desses presentes, deixa eu lembrar vocês, é menos de um milhão de reais. Menos de um milhão de reais. Mesmo avaliando no topo todos eles, dá menos do que isso. E daí, compara isso com o que o Lula perdeu. Só o sítio de Atibaia, só o triplex do Guarujá, né? Enfim. No final das contas, querem prender o cara de qualquer jeito. Não. Prendendo o cara por corrupção. Aí o bolsonarismo vai acabar. Aí a direita acaba. Aí o PL vai apoiar o Lula. O PP vai apoiar o Lula. O Republicanos vai apoiar o Lula. O Republicanos está meio que quase lá já. Mas aí a oposição no Congresso acaba. Entenderam qual é o problema? O problema deles é esse. O problema desse é que o Lula está vendo que a direita ainda está muito forte. Então tem que bater mais no Bolsonaro. Sabe o que vai acontecer? Eles vão prender o Bolsonaro. Eu acho que, não tenho dúvida, eles vão prender o Bolsonaro. Com o que estão falando aqui, o caminho deles é esse. Haver motivo, haver razão para isso? Não há razão nenhuma. Mas haver razão é o menor dos problemas. Tornaram ele inelegível também sem razão nenhuma. Enfim, o ponto aqui é esse. Vão tornar Bolsonaro inelegível e adivinha? Não vai cair o apoio a Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão vendo a coisa errada. Eles encaram como se o Bolsonaro causasse a direita no Brasil. E não. O Bolsonaro é um importante agregador da direita, é verdade. Mas o Bolsonaro não é a causa da direita. A direita surgiu pela informação descentralizada e distribuída. Então, eles não vão conseguir atingir a direita dessa forma. Enfim, é triste o que está acontecendo, mas é esperado essa reação do sistema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E se inscrever no canal, visite nosso 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 canal